Espero que a decisão final possibilite ao Supremo ser aplaudido pela nação. Esse é um julgamento histórico capaz de reabilitar o conceito de uma instituição essencial ao Estado de Direito Democrático porque nela estão fincados os seus alicerces básicos. Eu creio que, ao final, o povo brasileiro terá razões para aplaudir e não para se frustrar.